Como que o terapeuta se sente mais seguro para atender e com isso consegue ter mais clientes? O que uma coisa necessariamente tem a ver com a outra? Parece algo óbvio, mas para algumas pessoas talvez ainda elas não tenham se dado conta que o fato de não se sentir tão seguro assim com os atendimentos faz com que ele não consiga ter mais clientes. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero te dar algumas dicas de algumas coisas que eu tenho percebido, principalmente porque nesse momento em que o vídeo está saindo no canal, a gente está com a Semana Terapeuta da SK, estamos com as inscrições do Top Terapeuta Abertas e eu observei algumas coisas nos comentários que eu acredito que vai auxiliar outras pessoas que acompanham o nosso trabalho e terapeutas que querem entrar nesse universo das terapias holísticas, atuarem como profissionais e claro, cumprir com aquela missão que nós temos de ajudar mais e mais pessoas. Eu entendo que quando a gente está nesse caminho de desenvolvimento pessoal e a gente se coloca à disposição para ajudar pessoas que estão nesse processo também, que buscam autoconhecimento, que estão passando por algumas dificuldades, algumas dores e quando a gente se propõe a atuar nesse mundo das terapias, às vezes a gente fica inseguro porque temos medo de aprofundar qualquer assunto, entender mais profundamente a história do nosso cliente, porque aí, se acontecer de essa pessoa ter uma catarse de choro, se essa pessoa mexer com pontos na vida dela que de repente vão deixar até o terapeuta desconfortável, o que fazer? Eu vejo que isso é um dos maiores medos que o terapeuta tem e quando eu olho para trás na minha trajetória, eu nunca tive esse medo, gente. Eu nunca tive medo de não saber como ajudar o meu cliente que está passando por qualquer dificuldade. E eu sei como a gente faz para resolver isso na prática, mas é lógico, é muito lógico que nós precisamos ter cautela. É lógico que você não vai ficar cavocando em coisas que não tem o mínimo sentido de você fazer o cliente falar daquilo, se aquilo ainda está escondido dentro dele, está oculto dentro dele. Quando eu falo que você precisa criar uma ficha de consulta, ter perguntas ideais, fazer um aprofundamento das situações e do momento que o nosso cliente está vivendo, isso não quer dizer que nós vamos perder o tino das coisas, que nós vamos instigar o cliente a falar coisas que ele não quer, que nós vamos ser incisivos com isso, que nós vamos querer que o cliente bote para fora. Não. É lógico que temos que ter essa cautela, essa prudência. A gente tem que saber até onde a gente vai conseguir ir com aquele cliente. Se acontecer de você não conseguir ajudá-lo, você pode encaminhar para um outro profissional. Mas cuidado, porque eu já vi muitos terapeutas que acabam caindo nessa armadilha de achar que ele não tem capacidade, ficam mandando o cliente dele para o outro terapeuta que ele acha que tem mais capacidade que ele. A grande questão é que nós precisamos estudar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa se comprometer. Estudar para ser terapeuta não é só quando você faz um curso. É todo santo dia. É você ler um livro todo dia, nem que seja duas, três páginas. É você assistir um vídeo de alguém que te ensine alguma coisa que tenha a ver com o seu trabalho. É você cada vez mais se tornar um experto na arte de ajudar o outro. É você realmente estar ali todos os dias se dedicando para fazer o seu melhor. E tirar esse peso que vocês carregam, que eu também carreguei por muito tempo, de que eu precisava ser responsável por mudar a vida do meu cliente. Se a pessoa chorar, espernear, tiver qualquer situação desconfortável ali, eu vou fazer o que eu sei, o que está disponível para mim e eu vou ajudar essa pessoa a acolher aquele momento. Eu vou ajudar aquela pessoa a se acalmar, eu vou ajudar aquela pessoa a ter mais tranquilidade naquele momento, da forma que eu sei fazer para ajudar. E eu vou usar as ferramentas que eu tenho para auxiliar aquela pessoa. E se eu achar que foi longe, que eu não tenho o que fazer, eu vou dizer, olha, você vai precisar procurar um outro profissional. indica alguém, dá esse acolhimento, intermedia o processo, esteja presente, mas sem aquela necessidade de achar que você é responsável por tudo e que o cliente está ali e você tem que fazer tudo por ele e ele não tem que fazer nada, só você. Porque aí a gente entra na postura do salvador, daquele que acha que tem que resolver tudo. E uma coisa que eu posso dizer para vocês, que aconteceu comigo, eu atendi por praticamente oito, nove anos presencialmente no consultório, no um a um mesmo, nunca, gente, nunca aconteceu de alguém chegar no meu consultório e eu não saber nada sobre o que fazer. Eu sempre tinha uma intuição, eu sempre tinha uma carta na manga, uma ideia, alguma coisa vinha e eu sempre fui muito inspirada para saber o que fazer. E eu acho que isso tem a ver com autoconfiança, tem a ver com você se preparar para o seu atendimento, que é o que eu ensino no Top Terapeuta, no Terapeuta do Zero. Essa coisa de você se preparar, de você organizar as coisas com antecedência, de você estar ali presente. Porque essa presença, você estar ali inteiro para ajudar a pessoa, faz com que você tenha essas inspirações, essa intuição mais aflorada. Você tem as respostas quando as perguntas precisam ser respondidas pelo terapeuta. Porque nem todas as perguntas têm que ser respondidas pelo terapeuta. Tem perguntas que você não vai você responder, você vai devolver a pergunta para o cliente. Eu não sei, às vezes eu vejo que alguns profissionais, eles amedrontam tanto e eu entendo, porque eles querem que os terapeutas sejam prudentes. Eu sei disso. Alguns alunos nossos, às vezes, questionam essas questões, né? Ai, Cátia, eu fui fazer um curso e a profissional falou que a gente tem que ter muito cuidado em fazer isso, em fazer aquilo. E eu entendo, a gente tem que ter prudência, tem pessoas que são desgovernadas nesse sentido, né? Tipo, elas querem fazer o que querem, do jeito que acham que tem que ser. Então, sim, a gente tem que ter prudência. Só que a gente não pode ficar travado nisso. Porque como que você vai ajudar verdadeiramente uma pessoa que precisa de você se você não questiona as dores dela? Se você não entende o momento que ela está vivendo? Se você não faz minimamente algumas perguntas para compreender o que ela mais precisa? Fica muito difícil. Então, a gente precisa destravar isso. E com esse olhar, a gente faz algo que nem a faculdade ensina, que é dar essa personalidade para o nosso atendimento. Que é você entender o seu jeito de atuar. Que é você ter essa consciência de como você vai ajudar a pessoa. Qual é o método que você vai usar para determinadas situações? Como você vai conduzir passo a passo essa jornada junto com o cliente? E, gente, uma coisa que nós temos que ter em mente também é que não é num primeiro ou num segundo atendimento que tudo vai se resolver. É um processo. O primeiro atendimento é o primeiro passo que o cliente vai dar. Ali, provavelmente, vão surgir muitas questões mal resolvidas. É o primeiro passo dele. Nem ele sabe direito o que está acontecendo. E não é você que tem que interpretar nada. Você só tem que entender para saber como você vai ajudar. E, aos poucos, vocês juntos vão interpretando tudo, entendendo tudo. Porque não é para você jogar essa responsabilidade só para você. Você tem que entender que é uma troca. Você está ali dispondo do seu conhecimento e a pessoa do outro lado está trazendo as suas questões. Por isso, terapeuta nunca pode parar de se desenvolver, de evoluir, de ler, de estudar, de olhar vídeos, de aperfeiçoar o conhecimento dele, de buscar assuntos relacionados aos temas que os seus clientes te trazem. Quais são as maiores dores que os seus clientes te trazem? É a partir desse olhar que você vai buscar mais conhecimento para compreender mais o que essas pessoas estão vivendo, para buscar soluções que você pode trazer como sugestão. Não que você vai dizer para o cliente como ele tem que fazer. Você vai sugerir o que ele tem que fazer. E a decisão é dele. Então, gente, isso tem muito a ver com postura. E quando você adquire essa autoconfiança, essa certeza de como você está confiante no seu processo de trabalho, você começa a atrair mais clientes. É um ciclo, né? Uma roda que vai girando à medida que você vai se sentindo mais confiante, mais experte, não é com a arrogância de Ah, agora eu sei tudo, agora eu posso tudo, agora eu posso fazer isso ou aquilo. Não. É também não ter excesso de inferioridade, porque às vezes a gente se sente pequeno. Ah, não vou saber o que fazer, não vou saber o que dizer, não vou... Tem que ir para a ação minimamente preparado, estruturado, com tudo muito bem organizado, para que esse planejamento te ajude a conduzir o processo. Mas, por outro lado, você também não pode ir para o outro caminho que é o excesso de arrogância achando que você sabe tudo sempre. Você vai ficar sempre no caminho do meio, no equilíbrio. Entre você ter a humildade de reconhecer que às vezes aquilo não cabe para você, que você não é o resolvedor do mundo, e que daqui a pouco alguma situação que está ali cabe mais para um outro profissional que você conhece, você vai indicar e vai dizer, olha, aqui eu vou fazer até certo ponto a minha parte, depois você pode ir para um outro profissional. E isso, gente, é o que as faculdades não ensinam, porque as faculdades elas ensinam a você ter um método onde você vai seguir sempre do mesmo jeito, não importa se o mundo evolui, não importa se as coisas se atualizam, aquilo ali é daquele jeito, você aprende assim, eu vejo porque os psicólogos falam isso para mim, né? Que é aquilo e pronto, é uma redoma, que você tem que seguir aquilo, que o conselho diz, como diz, como tem que ser. E aí não tem esse olhar tão personalizado, não tem essa coisa de você entender a necessidade e atender aquilo, não, você tem que seguir aquele método, você tem que diagnosticar um problema, você tem que indicar aquilo para aquilo, então tudo tem receita pronta. No meu método, no Top Terapeuta, eu até ensino algumas receitas prontas, porque algumas pessoas estão ainda inexperientes, precisam ter uma bagagem, mas à medida que a gente vai amadurecendo e ficando experiente, a gente tem que começar a ter mais autoconfiança para fazer algumas transformações, para mudar o nosso método de trabalho, para inovar, para atualizar, para perceber novas possibilidades, novos caminhos. A gente precisa fazer esse caminhar junto com o nosso cliente. E foi isso que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, e é o que eu ensino passo a passo no meu método Terapeuta 10K, do curso Top Terapeuta, que inclusive agora está com as inscrições abertas. A gente está encerrando amanhã, amanhã. Então se você está vendo esse vídeo no dia que ele saiu, você ainda tem a possibilidade de entrar e fazer parte da nossa nova turma, se não, você pode esperar as próximas turmas, ou ficar de olho aí nas redes sociais, que a gente sempre avisa sobre quando vai abrir inscrições para o meu curso Top Terapeuta. No Top Terapeuta, a gente trabalha justamente uma sequência, que é uma jornada do cliente, onde eu vou saber passo a passo como eu vou conduzir cada atendimento, ou eu vou ter uma prévia de como eu vou estruturar o meu atendimento, para saber o que eu vou propor, além daquilo que a pessoa já recebeu. Então, no primeiro atendimento, o foco é entender o que o cliente está vivendo, o momento dele, as dores dele, e como eu posso ajudar. A partir dali, eu vou desenhar os processos, ou seja, os próximos passos desse cliente, para que ele saiba o que, como vai ser e o que vai ser feito nos próximos atendimentos. Então, dentro do Top Terapeuta, eu dou acesso a 10 sequências de exercícios diferentes para você mesclar, para você usar. Lógico que eu criei uma sequência com uma proposta de você usá-la na ordem que está lá, mas você pode mudar também, porque eu sempre deixo essa liberdade para os nossos alunos, que eles entendam a necessidade do cliente, olhem para o momento atual, às vezes de um mês para o outro, de uma consulta para outra, a pessoa mudou radicalmente algo na vida, e a gente tem que reinventar ali o atendimento, mas tendo conhecimento do que eu posso fazer, de possibilidades que existem, facilita o processo. Então, fica aí o meu convite, caso você queira ser um Top Terapeuta, a gente vai ficar muito feliz em te receber lá no nosso treinamento. Claro que não é só isso, eu só peguei uma pincelada do que tem lá dentro, mas o curso tem seis módulos, e os pilares essenciais que a gente trabalha lá são o Plano Terapeuta 10K, para você entender como você vai chegar nos 10 mil por mês, fazendo o quê, de que maneira, quantos atendimentos, e aí você tem um plano claro, você tem clareza do caminho que você tem que percorrer para chegar nesse resultado, seguindo o meu método, é claro, né? Depois a gente fala sobre mentalidade, porque você precisa construir a mentalidade 10K, a mentalidade de 10 mil por mês. Depois você aprende os Top Atendimentos, ou seja, essa sequência, essa jornada que você vai fazer com o cliente. Estruturas e estratégias de divulgação, para você divulgar seu trabalho, porque não adianta só você ter mentalidade de Terapeuta 10K, ter a sequência de atendimentos, está tudo alinhado com o seu atendimento, mas você não divulga, ninguém sabe que você existe. Então você precisa também criar estratégias para divulgar o seu trabalho. Também você vai ter lá um módulo onde eu falo sobre a profissão terapeuta, como é que funciona no Brasil. E aí eu chamei duas profissionais para a gente fazer um bate-papo muito legal. Uma advogada que vai trabalhar com a gente todas as questões de legislação, vai trazer e vai trabalhar as principais dúvidas que os terapeutas têm com relação à profissão no Brasil. E também uma contadora que vai falar sobre MEI, vai falar sobre se o terapeuta precisa ter uma empresa ou não, qual é o momento de ter uma empresa ou não, alvará, todas essas questões. Carteirinha, associações, como é que funciona tudo isso na prática. E não só eu vou falar sobre isso, mas essas profissionais também vão trazer o conhecimento delas para agregar aí no curso do Top Terapeuta. E finalizamos então mostrando um projeto de expansão, ou seja, além dos atendimentos, o que mais você pode fazer para aumentar a sua renda como terapeuta. Então, gente, é um caminho que eu percorri por mais de 16 anos e que eu compilei tudo nesse método do Terapeuta 10K. E não é só isso, tem também uma série de bônus. A gente vai deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada no vídeo, nas informações do treinamento. E se você quiser, você pode aproveitar essa oportunidade e vir com a gente. Mas lembrando que as inscrições encerram amanhã, então você precisa ficar ligado aí para não perder essa oportunidade ou ficar atento para saber quando vão ter outras oportunidades de você se tornar um Top Terapeuta. Combinado? Beleza, meus amores? Dúvidas sobre isso? Coloca aqui embaixo. Quero saber o que você tem de dúvidas com relação a atender, a ajudar as pessoas. Uma pergunta que muitos me fazem. Kátia, qual a diferença então entre um psicólogo e um terapeuta? Até vou fazer um vídeo específico sobre isso. Mas a diferença é que no trabalho da terapia holística integrativa, nós temos um olhar integral, inteiro, holístico. Ou seja, nós atuamos de forma espiritual, que não tem nada a ver com religião, mas que ajuda a pessoa a compreender quem ela é, qual o propósito dela. Ou seja, é esse contato mais profundo com o seu eu, com a sua essência, com a sua divindade, com quem ela verdadeiramente é. E nós vamos ajudar ela a despertar, a revelar isso aos poucos no trabalho das terapias. Também vamos atuar de forma mental, ou seja, na mudança de paradigmas, na transformação e na mudança dos pensamentos negativos que ela tem, no olhar que ela tem sobre a vida, na maneira como ela enxerga as coisas que acontecem ao seu redor e principalmente como ela se vê. Porque a maioria de nós cresceu e acreditou uma vida inteira no fracasso. Como fazer para acreditar que somos um sucesso e que podemos mudar a nossa realidade? Depois, seguindo nessa proposta de atuar no espiritual, no propósito, no mental, que são as crenças e a maneira como a gente se vê e enxerga o mundo, automaticamente eu vou mudar as minhas emoções, a minha forma de reagir diante da vida, a minha forma, ou melhor, as minhas atitudes, a forma como eu reajo diante das dificuldades, diante das coisas que me acontecem, para que eu tenha mais maturidade, para que eu tenha mais discernimento, para que eu tenha mais equilíbrio emocional para lidar com as questões do dia a dia. E quando eu faço esse processo de olhar para o espiritual, mental e emocional, naturalmente o meu mundo físico vai se refletir de outra forma. Eu vou mudar, eu vou manifestar no mundo físico uma outra realidade. E é assim que as terapias holísticas funcionam. A psicologia, ela trata do comportamento, das emoções, o psiquiatra do mental, as religiões do espiritual e o médico do físico. Ou seja, tudo é fatiado. Cada profissional cuida de uma coisa. E nós, terapeutas holísticos, somos holísticos integrativos, porque olhamos de forma integral, inteira. Por isso que temos que fazer um processo. Só que o método que vai te ensinar a fazer esse olhar do espiritual, mental, emocional e físico, é o treinamento do top terapeuta ou do terapeuta do zero. Os meus cursos ensinam como fazer esse processo de olhar para dentro e reconhecer as necessidades do nosso cliente. Por isso que eu disse, nem a faculdade ensina o que eu ensino nos meus treinamentos. Tá certo, meus amores? Então, se você quiser saber mais sobre o curso, pega o link e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.